Uma lágrima caiu Levantei quando olhei, em frente à porta era você, mas eu não acreditei Entra, amor, me abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar, eu aqui Eu continuo, eu continuo amando com você, só você Entre amor Entre amor Contei estrelas do céu, primeiro mar e sol nascer, esperando por você Tudo que eu mais queria, era de volta o seu amor, e você voltou Entre amor Me abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar, eu aqui Eu continuo, eu continuo amando com você, só você Entre amor Entre amor Entre amor Desejo de menina Entre amor Entre amor Contei estrelas do céu, primeiro mar, esperando por você Entre amor 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 Olha a sua volta, não está no mesmo lugar que eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você Só você, entre amor Amando você Amando você